Possa curar meu coração, teu amor meu pronto, bom dia Possa curar meu coração, teu amor meu pronto, bom dia Bom dia, com a graça de Deus, vamos acordar com muita beleza pra que tá sem problema, mas eu e é isso, bom dia, já vou acordar deixando o link aqui dos meus ingressos, pra vocês arrastarem pra cima e comprarem, tá que ainda não adquirem os seus ingressos de Eatro Via Sul, dia 28 de setembro agora, a partir das 21 horas eu aguardo vocês vamos tomar um café vamos tomar um café, vem um comigo vem comigo tomar um café eita, na mesa, toda a chave de café meu pai, meu marido sente cheirinho, gente, olha humm ah, tão sentindo o cheiro, gente tão sentindo o cheiro do café humm, olha, comprei esse bolo ontem na padaria, foi 15 reais, gente uma delícia de milho e hoje vou receber uma visita a Barra Fônica aqui em casa, viu aguardem, Carla aguardem vai ser babado, meu filho vai ser babado, babado vai ser babado, babado vai ser babado vamos acordar, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida pelo pão na mesa pelo café pra tomar vamos agradecer, gente, né mais um dia que começa eita, então brigamos já, hein eita, Luiz é um crinqueiro, viu menina, ave maria ele quer todas pra ele todas pra ele é raparigueiro não quer deixar a outra encostar mas ele vai assim mesmo porque ele não tem medo nenhum e as outras dá os adeus pronto, manhã tá molhando o chão assim do nada, gente não sei pra crescer o que aqui só o mato mesmo que ela tá molhando o chão seco, ó jogando água duas carreiras fez ali oxi, manhã tem umas coisas, menina ah, escandalosa bota o ovo é dez gritos que dava pro povo escutar que ela já botou o ovo ave maria olha, que galo tarado bastou a bichinha pôr o ovo gritar que avisou avisar que pôs o ovo que o galo já veio atrás dela pra pegar ela não pra namorar ave maria sabiam, gente como a galinha põe o ovo ela dá esse grito quer ver que o ovo já tá aqui olha que ela botou olha lá não dito certo põe gritar vou até pegar mas os cachorros não comem eita, já tem um bocado acho que nem saber que tem assim nenhum aqui descobri, olha já cinco ovos vou pegar quatro e deixar um porque senão ela esquece onde é o ninho e aí não vem pôr mais você sabe o que tem esse segredo eita, tabaco ai, vai cair o ovo ai, ai, ai mãe ô, maninha maninha olha o bar tu sabia o ninho que eu achei ali atrás num pé de pau mas será que esse ovo é da tua galinha será que não é da galinha da vizinha maninha maninha mulher daqui a pouco ninguém tá roubando os ovos dele viu menino eu acho que esses ovos volta um lá para depois deixa ali para ver se é ela maninha mulher será que a gente não tá roubando o ovo da mulher é menina do céu gente isso acabou de chegar aqui agora lavou o cabelo da lisoplastia que aplicou continuou liso gente liso e hidratado ó sem os cachos é finalizou o plástico é babado viu menina do céu meu nome é Edna meu nome é Edna Vugostina Vugostina aqui da Sucupira aqui da Sucupira a estourada da região a estourada da região a melhor a melhor a mais desejada a gostanzona eita da Sucupira a mais desejada a mais desejada não tem culpa se tu assinou como é que tu assinou como é que tu assinou você assinou o delegado te chamou tu tá morta lá frita como ela como é maninha nada não só um bato que vai ser testemunha de um B.O. aí mãe assinou aí Azulinho que já não é compra ela tá botando fogo ali dentro da minha vai ser chamada ah tá a senhora assinou a senhora tem tudo a ver a senhora é testemunha filha eita vai depô amanhã eu vou sentar aqui vai sentar vai então como é tô brincando olha bicha cobra você é falsa a moeda viu tá brincando comigo né eu vou me cair de fora não né é notícia